O outro com uma maquinazona também no meio aí. Aí tem braço. Aí tem muito peso, mano. Colete aí, ó. Teste colete aí, ó. Teste colete aí, ó. Tem um pinho só que corre em algum lugar aí, cara. Porra! Não, não, é de... Ficou gente na Kombi? Ficou gente na Kombi? Não sei. Não sabe não, puta que pariu. Vamos. Ponte de Zabó aqui no Rio Curuçá, cara. No quilômetro 10 aqui da BR, entendeu? Bora, vem, senhora. Eu vou abortar na missão e vou voltar aqui pra sementinha, cara. Tem pessoas, a Kombi afundando lá, ó. Mariano! Tava uma briga aqui pra liberar a passagem. Vai inaugurar a lancha dele aí. Oxi. Caramba! Outro acidente agora, a lancha que tava tentando dar apoio pessoal aqui, a lancha virou. Vai afundar também. Nossa, que tragédia. De novo, vai afundar, vai afundar. Sai, sai! Caramba, tu é meu! Caramba! E com... E com... A CIDADE NO BRASIL